Léo, o caminhão Oi, Léo Olha, tantos veículos na rua Léo nem consegue atravessar Cuidado, Léo Acho que precisamos de um semáforo Léo Vamos montar um semáforo? Primeiro, monte as luzes na cabeceira Agora o poste E aqui as lâmpadas coloridas Vermelho Amarelo Ah, algumas lâmpadas estão faltando Verdes Você pode procurar, Léo Oi, Lifty Lifty tem muitas lâmpadas Alguma verde? Pense, Lifty E você também, Léo Certo Aqui, três lâmpadas verdes Agora tudo está no lugar Vermelho Amarelo Amarelo Verde Funciona Veículos podem passar com a luz verde Agora a luz é vermelha e devem parar Agora Agora você pode ir, Léo Muito bom E aí Então O que é isso?